Olá, tudo bem? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos resolver um exemplo sobre série geométrica. Esse exemplo diz o seguinte. Sara realizou uma caminhada de quatro dias. A cada dia, ela caminhava 20% a mais que a distância que ela caminhou no dia anterior. Ela caminhou 27 quilômetros no total. Qual é a distância que a Sara andou no primeiro dia da viagem? Arredonde a resposta final para o quilômetro mais próximo. Como sempre, pause o vídeo e tente encontrar a resposta. Ok, tentou? Vamos fazer juntos agora? Inicialmente, vamos chamar o valor que ela caminhou no primeiro dia de a. E com isso, vamos montar uma expressão para determinar o quanto ela caminhou no total. Lembrando que, no total, ela caminhou 27 quilômetros. Com essa expressão, vamos ver se conseguimos resolver. Então, no primeiro dia, ela andou a quilômetros. E no segundo dia? Bem, foi dito que, a cada dia, ela caminhou 20% a mais do que ela caminhou no dia anterior. Então, no dia seguinte, ela vai andar 20% a mais do que ela caminhou no dia anterior, que foi a quilômetros. Então, teremos aqui 1,2 vezes a. E quanto ao dia depois disso? Ou seja, do terceiro dia. Bem, isso vai ser 1,2 vezes o que foi caminhado no segundo dia. Sendo assim, teremos aqui 1,2 vezes 1,2. Ou, de forma mais simples, podemos dizer 1,2² vezes a. E quanto no quarto dia? Como vimos, ela realizou uma caminhada de quatro dias. Então, esse é o último dia. Isso vai ser 1,2 vezes o que foi caminhado no terceiro dia. Então, isso vai ser 1,2³ vezes a. Ótimo! Essa é uma expressão para determinar o quanto ela caminhou nos quatro dias. E sabemos que ela caminhou um total de 27 quilômetros. Então, isso vai ser igual a 27 quilômetros. Agora, você pode resolver isso e encontrar o a aqui. Para isso, você pode fatorar o a e, com isso, ter a vezes 1 mais 1,2, mais 1,2², mais 1,2³. E tudo isso sendo igual a 27. Dessa forma, a gente vai ter aqui que a é igual a 27 sobre 1 mais 1,2, mais 1,2², mais 1,2³. Aí, sem dúvida, precisaríamos de uma calculadora para fazer o cálculo. Mas, fazendo assim, chegaríamos à resposta tranquilamente. O caso é que eu vou usar aqui uma técnica diferente, uma técnica que vai funcionar mesmo quando a gente tiver 20 termos aqui. Bem, não seria muito difícil fazer o cálculo dessa forma que eu fiz com 20 termos. Mas, imagina se a gente tivesse aqui 200 termos. Isso ficaria incrivelmente mais difícil, não é? Com a outra forma, vai ficar bem mais simples. Mas, que maneira diferente é essa? Podemos resolver esse problema através da fórmula de uma série geométrica finita. E o que isso faz? Basicamente, isso realiza a soma dos primeiros n termos. E, para fazer isso, teremos a seguinte expressão. a, que vai ser o primeiro termo, menos a vezes a nossa proporção comum, que chamamos de r. Mas, em nosso caso, é 1,2. Já que cada termo sucessivo é igual a 1,2 vezes o termo anterior. Sendo assim, podemos colocar aqui o r elevado à enésima potência. Tudo isso sobre 1 menos a proporção comum, r. Em outros vídeos, explicamos de onde vem isso. Mas, aqui, estamos apenas utilizando isso aqui para resolver um problema de aplicação. Já sabemos o que é o nosso a. Eu usei isso aqui como a nossa variável. Nossa proporção comum nessa situação vai ser igual a 1,2. E o nosso n vai ser igual a 4. Outra forma que eu gosto de pensar sobre isso é que temos aqui o nosso primeiro termo, que nós vemos aqui, e isso menos o último termo. Se tivéssemos um quinto termo aqui, a gente utilizaria ele. Tudo isso sobre 1 menos a proporção comum. Com isso, esse lado esquerdo da nossa equação pode ser reescrito da seguinte forma. a menos a vezes 1,2 elevado à quarta potência, e tudo isso sobre 1 menos a nossa proporção comum, que é 1,2. Isso é igual a 27. Repare que podemos simplificar isso aqui um pouco. Aqui no denominador, teremos 0,2 negativo. E no numerador, podemos fatorar o a. Aí, isso vai ser igual a a vezes 1 menos 1,2 à quarta potência. Aqui, podemos multiplicar o numerador e o denominador por menos 1. Com isso, teremos... Eu vou colocar aqui o a fora da fração. Aí, temos aqui o a vezes... Eu vou trocar aqui as posições para a gente se livrar do negativo. Então, teremos aqui 1,2 elevado à quarta potência menos 1 sobre 0,2. E tudo isso é igual a 27. Novamente, tudo o que eu fiz aqui foi colocar o a multiplicando a fração. Aí, eu multipliquei o numerador e o denominador por menos 1. O numerador multiplicado por menos 1 faz com que os sinais aqui desses termos no numerador sejam trocados. Aí, por isso que eu troquei de posição, para ficar melhor. E, claro, multiplicando 0,2 negativo por menos 1, a gente acaba obtendo 0,2 positivo. Agora, eu posso simplesmente multiplicar os dois lados da equação pelo inverso disso aqui. Eu vou fazer aqui. Assim, teremos 0,2 sobre 1,2 elevado à quarta potência menos 1. E aqui, do outro lado, a mesma coisa. Multiplicamos isso por 0,2 sobre 1,2 à quarta potência menos 1. Isso aqui cancela com isso e isso cancela com isso. Foi exatamente por isso que eu fiz isso aqui. Aí, ficamos com a sendo igual a 27 vezes 0,2 sobre 1,2 elevado à quarta potência menos 1. Essa expressão vai nos fornecer exatamente o mesmo valor que a expressão que acabamos de ver. Só que, utilizando essa expressão, teremos maior facilidade, pois poderemos fazer isso com muito mais termos. Enfim, vou pegar a calculadora aqui para resolver. Então, teremos aqui... Na verdade, eu vou calcular esse denominador primeiro. Então, eu terei 1,2 elevado à quarta potência. Aí, esse resultado aqui, menos 1. Bem, é isso que temos no denominador. Agora, a gente pode pegar o inverso disso aqui e multiplicar por 27. Ao encontrar esse resultado, multiplicamos por 0,2. E pronto, chegamos a aproximadamente 5,0298. 5,0298 quilômetros. Porém, a questão está pedindo que a resposta seja arredondada para o quilômetro mais próximo. Então, isso vai ser aproximadamente igual a 5 quilômetros. E essa foi a distância percorrida pela Sarah no primeiro dia de caminhada. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!